Ninguém tem o ato do meu. Tem, só fala com ele e tira o e-mail. Eu arrumei o número novo nesses dias. É. Mas e você, gordinho? Você fica como? Você fica no ódio, mano. Quando você perde assim, mano, você fica no ódio, você também fica recluso. Eu fico cheio de ódio, parça. Cheio de ódio mesmo, parça. Ou você sai pra desabafar com seus amigos, você... Não, eu vou beber, parça. Toda vez é isso. Quando eu quero ganhar, aí eu perco, parça. O bagulho, eu fico neurótico, parça. Porque eu tenho essa brisa comigo. Ontem foi um dia diferente, tá ligado? Por isso que nós tá falando, nós sentimos que nós íamos ganhar. Porque eu tenho a brisa comigo que eu me saboto, tá ligado, parça? Eu tenho crise de ansiedade, é fato. Tá ligado? Eu já fui diagnosticado com depressão lá em 2019, pá e pum. Tá ligado? Eu tenho a parada, é fato. Eu preciso me cuidar. E eu tenho a brisa comigo que sempre que eu quero muito ganhar uma parada, eu fico pensando o que vai acontecer se eu perder. Puta, mano. Tá ligado? E esse bagulho é auto-sabotagem, mano. Caralho, você já fica se preparando pra derrota. Tá ligado? Você já fica pensando... Não, você se preocupa com o bagulho que não aconteceu. É, você fica... Aí você atrai isso, você atrai a derrota. E aí, tá ligado? Você não foca no jogo que você tá jogando ali. Você fica pensando nos poréns e nos detalhes e nos afins. Mas eu vou falar real, mano. Eu acho que isso aí acontece com todo mundo. É, acontece com todo mundo, mas com algumas pessoas tem uma potência maior. Aí vai ser assim, mas se eu perder eu vou ficar assim. Tá ligado? Tipo, eu acho que isso aí passa na mente de todo mundo, mano. E é bem pior, né? E é o dobro do que você pensa. Só que a gente sempre tenta bloquear o pensamento negativo. Porque a gente sabe que nos faz mal, né, mano? Só que tipo assim, Prado, eu acho que esse bagulho aí passa na mente geral mesmo, velho. Não, eu tenho certeza que passa. Só que com algumas pessoas o bagulho é... Vai muito do clima que você tá também, né? Porque a gente superou. É, mano. Mano, vai muito do clima que você tá também, mano. Mas nós superou, pai. Vai muito do clima que você tá também, tá ligado? É isso mesmo. Existem níveis, mano. Porque eu acho que tem MC, mano, que ele tá tão neurótico com esse bagulho, mano. Que ele tá no meio da batalha. A primeira coisa que dá errado, ele já perde a cabeça, já surta, já pega o que o fone joga pra fora. E aí, já... Entendeu? O cara, ele já tá preparado pra derrota. Ele fala assim, ah, mano, se acontecer qualquer coisa que eu perder, eu já vou ficar puto. Então, tipo, se ele tá no meio do trajeto, qualquer coisinha sai do controle, ele já fala assim, agora que eu vou ligar o foda-se. Aí ele perde antes. Eu já vi várias MCs fazer isso. Mas já tava preparado pras coisas saírem do controle, tá ligado? Tipo assim, coisas vão sair do controle, não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas nós vai já arrumar um jeito. A gente tava muito centrado, mano. Mas até a mente preparada pra caso algo sair do controle, a gente vai assumir, mano. Não tinha nenhum trio tão centrado e concentrado quanto nós, mano. Não tinha nenhum, mano. De verdade. Não tinha. Bora, tem uma pergunta. É papo reto. Mas tava muito focado, mano. Pôs três. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.